Mais uma dica para você manter um bom sentimento em relação ao seu código. Cuide com carinho do seu repositório de código, beleza? Tem lixo no Git quando é o momento de remover, assim que você detectou o lixo. Acontece, né? Às vezes alguém não botou lá o arquivo de backup no Git Ignore e comitou o backup sem querer. A gente aqui, inclusive, costuma versionar o Git Ignore para não ter esse tipo de problema, tá? Então, o que você faria numa situação dessa? Inclui a sua extensão de backup no Git Ignore e remove os arquivos de backup. Aí já comita tudo, todos os programadores já vão receber isso e problema resolvido, tá? Então, mantenha o seu repositório limpo, organizado. Faça comique com frequência, né? Não espere muito tempo para comitar conforme está desenvolvendo o seu código. Cada vez que o código não está quebrando, né? Está passando nos testes, você comita. Não precisa terminar uma história de usuário inteira. Depois você pode trabalhar com feature branch ou outra estratégia para não manter esses commits de meia história na sua história principal. Mas comita com frequência. Não faz aquele comique longo. Quando a pessoa for ler o código ou fazer uma revisão, entender o que você fez, tem que ler 50 arquivos. Descreva bem seus commits, tá? Então, escreva uma descrição curta, que vai ser muito simples. A pessoa, num segundo, vai ler ali e vai entender o que você fez. Mas cuide com carinho dessa descrição, para que ela seja uma boa descrição. O ideal é que essa descrição de uma linha evite você ter que abrir o commit errado. Evite você ter que ir olhar as revisões de um commit que você não é. Cuida com carinho do Git, tá? Cuida com carinho do repositório. É um bom jeito de cuidar com carinho do código e de manter o moral do time elevado em relação ao código, beleza? Se você tem sugestões sobre essas coisas que a gente está falando, como manter o moral do time elevado, você queria dizer, olha, faltou falar disso aqui, esse assunto é importante, eu tenho uma dica aqui. Deixa comentários aí, tá? Manda para a gente suas opiniões, sugestões. Isso tudo é muito útil para a gente construir o conteúdo aqui, beleza? Valeu! Tchau, tchau!